Oi meu amigo Wagner Burtolato, cheguei Wagner Burtolato, vem pra cá pra caber na câmera e fazer uma breve abertura do nosso evento, esse que é o primeiro evento da AMS Super Show Fico muito feliz por estar com todos vocês atletas, com todos vocês atletas que não estão profetindo mas estão aqui também presentes pra engrandecer mais o evento O primeiro evento que nós fizemos aqui na academia, eu enfatizei muito diferente a uma música que nós tocamos, que é uma música do Razão de Saron aí o pessoal do Razão de Saron, Eduardo Fado, Leirão, tamo junto e faz ser uma música que chama Miras Estrelas e essa música fala que não importa o que nós estamos passando, a luta que estamos vivendo nós devemos sempre mirar as estrelas, porque nós vamos alcançá-las eu quero dizer pra vocês, no evento de setembro pra hoje, nós alcançamos grandes estrelas e as estrelas estão aqui, as estrelas são vocês a AMS Super Show não chegou simplesmente pra ser o mesmo evento a AMS Super Show chegou pra fazer um repelício nessa nova modalidade da Outro Brás que nós estamos criando com os desafios a AMS chegou aqui pra fazer como um recípro que eu gosto muito aqueles que causaram alvoroço vindo a fora, agora estão aqui quero agradecer ao meu amigo Rafael da Santa Virginia LED que foi um patrocínio pra gente, dar o prêmio legal ao absoluto agradecer ao Edgar da Alfa e agradecer imensamente ao meu amigo Nelson Bianchini pra vocês que chegaram agora, vão acertar no absoluto de 500 reais agora esse absoluto vai ser R$100 700 pro campeão e 300 pra sempre em segundo o que eu quero dizer que é um imenso prazer contar com vocês e agora é hora de nós fazermos aqui um Super Show nós não vamos fazer nada menos do que um Super Show conto com vocês, meu vento é aqui um parque ligeiramente profissional na calçada da academia mas eu tenho certeza que não vai faltar aqui calor humano que não vai faltar aqui muita raça nessa mesa e hoje, meu irmão, nós vamos escrever o nosso nome na história da outra graça através de cada um de vocês eu acredito que pra fazer a história nós temos que negativar na mesa em todos os eventos eu tenho que chamar os atletas bem perto e eu vou pedir pro Arnick agora fazer uma tomada e aqueles que compartilham do mesmo conceito que nós possamos fazer a diferença não só na mesa, nós também fora na mesa eu quero convidar vocês pra dar um grupo de vitória se você quiser fazer em você, aí, fica à vontade, quer? tá de boa, tá de boa? moeu o braço vem graças a Deus que eu pedi o resultado e aí, fica à vontade. E aí E aí Música I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily It's hard last night It's a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be Música Informar pra vocês atletas 110 quilos Da cidade de Sumaré Ele é canhoto Mas hoje o Lusa Flora vai colocar o braço direito Em B9 3 Peraldo 5 Léo Da cidade de Campinas 43 anos Pesando 110 quilos Ele é destro Quero chamar aqui pra vocês Emerson Friere Música E aí Música E aí Nossa Vamos! 1 a 0, Levanado! Agora, o segundo round! Um jogo meio que horrível, mas escritório. Essa é a cabeça. E agora o segundo round. Ok, deixa aqui. Os dois estão altos, os dois estão altos, hein? Bora lá, hein? Aqui, ó. Atenção, Jornal! Fique cuidado ao Anderson Filoni! 1 a 1! Só o polegar, só o polegar. Só o polegar, não mexe o pulo, não mexe o pulo. Atenção, Jornal! Atenção, Jornal! Atenção, Jornal! Atenção, Jornal! Amarra! Amarra o que eu quero ver! Temos a presença aqui da nossa funcionária do treino. Atenção, Jornal! 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 Isso! Atenção, Jornal! Atenção, Jornal! Atenção, Jornal! Atenção, Jornal! Atenção é uma foto! Atenção, Jornal! Tá difícil! Lembrando que ainda hoje, absoluto, valendo uma milha Não, uma milha não, mil reais Mil reais, absoluto Olha o jogo aí É isso? É isso? Parabéns, Rafa, que vem com muita saúde, eu amo você Essa presença aqui, ele, o campeão mundial Paulo Saberá, Paulo Saberá tá aqui hoje também Juntamente, ou seja, nós estamos com a marca dentro de braço Só a carta stop 3x1 ou 2x2 Vou fechar a mão pra sair Olha aqui, jogão Olha aí, é isso, meu irmão Agora, até no comando Agora, galera, esse jogo do Falta aí, pra quem não entende Levantou o botão da minha falta, tirou a minha boquinha, falta Duas faltas e uma derrota Ou seja, mais uma falta Essa é a arma do Super Show Na intenção de impactar nessa geração Fecha o colegar Fala, cara! Fala, cara. Os dois aqui. Atenção, cara! Atenção, cara! Atenção, cara! Atenção, cara! Atenção, cara! Ah não! Agora vai ter que amarrar. Então, vocês que não conhecem o outro braço, quando os atletas estão assim, se tem gladiando, e as mãos escatam, a onça ainda gera A condição dos dois ganharem a luta Nós abarremos as mãos Aí o bicho pega Lembrem de vocês Que no final de março Teremos a presença Do nosso próprio campeão Já o Raimundo Proato em Dubai Olha aí em Dubai Enfrontando o italiano Emerson Gasparini Bora cabeção, torcida que é grande por você Vai dar certo Vai dar certo Olha o jogão Emerson Vieira no domínio Leão Romário no prancha de luz e pizza Tá colocando o nome na jogada Só o que eu tô vendo Leão Romário Só o polegar Não mexe o pui Aqui ó Aqui, aqui E só já Leão Romário Leão Romário 3 a 1 Maldrina Paraná Conhecido por um dos cruzadores mais pesados de Maldrina Mas também defende muito a técnica do jogo por cima E aí Foi o mundo No jogo Maldrina Paraná Maldrina Paraná De São José do Rio Preto E Henrique Apanhoto Bateu Estrandais Maldrina Paraná Maldrina Paraná Porque vai rolar o primeiro round Porque vai rolar o primeiro round Maldrina Paraná Maldrina Paraná Maldrina Paraná É isso aí! Primeiro,jeite gols 1 e 0 FRB 좋ão 1 a 0 Frencal drnion 1 no Caori tava ceitando E já pode aquecer o braço Frencal drnion guerra I parapir office x Franivel de Lhantan 4 é diodo Não, 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 não Para você que não está conseguindo acompanhar a live aí, já de ultimão quero avisá-lo. Sextonga! Sextonga! Vitória Fernando Nuno, 3 a 0, e agora fronteiro. Agora, para enfrentar esse grande atleta, com guerra! Garentinho versus guerra. Certeza pelo jogador. Especialidade de pelo bote. Atletas na mesa, ao comando de um phantom e arte. Garentinho aqui, Garentinho aqui. Olha o que vai lá! Rodrigo Valdir! Um a zero! Rápido demais! E agora, o segundo galvo. Aproveitando para agradecer a presença da nossa campeã mundial, Renatinha. Garentinho, depois eu ia ter uma palavrinha no microfone. E se tem um valor de rolando. O pedaço de Gerson e arte. Rodrigo Valentim, Sondra, e o vião. Olha o jogo! 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 Rodrigo Valentim! Dois a zero! Dois a zero! Fala aí, professor! Fala com o remoto! Fala! Muito forte, rapaz! Dois a zero! Forte e rápido! Vem aí, Lu! Faz a taquinha do meu terceiro ralo! Agora é a hora do guerra mostrar que vim pra cá! Olha o jogo! Olha o jogo de novo aí! Uau! Fala pra mim! Fala pra mim, professor! Fala pra mim, professor! Sensacional! Sensacional! Tirei um aplauso, galera! Rodrigo Valentim! Onde a gente vai ficar primeiro, vem uma pausa! Parabéns ao Guerra! Que. Legal! Que. E o Jovem e o Jovem foi um vídeo. Pessoas aí, professor! Que. Se. O primeiro final representando Kazachstan No e agora voltamos Mais uma vez